Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimento. Bom dia para você que está assistindo a gente também pela TV Ufma do Maranhão. Também sejam muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Hoje, segunda-feira, dia da gente ver quais são as perspectivas para a Bolsa, o que o mercado está esperando para essa semana, qual vai ser o fechamento semanal na projeção do mercado. Mas a gente tem outros assuntos importantes para tratar com vocês. A gente vai falar do IGPDI que saiu na sexta-feira, mas vamos falar também de Petrobras, porque está um embrulho aí e a gente vai explicar para vocês, tintim por tintim, o que está acontecendo. Mas antes de tudo isso, André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos espectadores. Um bom dia especial à turma lá da Ufma, que está vendo a gente aí agora na TV aberta, lá na Universidade Federal do Maranhão. Sejam muito bem-vindos à nossa audiência. Então a gente vai tratar um pouco hoje do caso da Petrobras, todo esse embrulho que está olhando aí, por que está tendo isso, por que está tendo tanta boataria em relação a tudo isso. Vamos falar do IGPDI também, que essa semana sai inflação, então já é importante a gente começar a ver alguns dados aí para saber, para tentar entender o que pode acontecer. Mas antes de tudo, Débora, já vamos passar pela nossa agenda, justamente para a gente tentar ver o que o nosso telespectador vai enfrentar durante o dia. É uma agenda mais esvaziada nessa manhã, uma agenda mais tranquila, não temos aí a divulgação de tantos dados de forma global, mas temos aí pontos importantes nessa segunda-feira. Então o que saiu já às três horas da manhã, lá na Europa, na Alemanha, saíram os dados de produção industrial, três horas, então bem cedinho. Esses dados até ficaram acima do esperado, surpreenderam positivamente, e isso levou, inclusive, as bolsas europeias a operarem em alta durante toda a manhã. Então aqui a gente já teve ali boa notícia iniciando a madrugada na Europa. A gente tem hoje duas divulgações do FMI, umas cinco e umas dez horas da manhã nos Estados Unidos, são relatórios ali de perspectiva da economia mundial e também ali riscos do setor financeiro. Então aqui a gente tem essas publicações acontecendo ao longo do dia lá nos Estados Unidos. A OCDE divulga o CPI, o Índice de Preços ao Consumidor de Fevereiro, lá na França. E a gente tem o IPCS de abril da primeira quadrissemana, porque aqui a gente está falando do IPCS semanal, né? Então a primeira quadrissemana de abril aí divulgado pela FGV. Hoje algo que deve ficar bastante aí no radar, o mercado está esperando, está olhando aí com um pouco mais de foco, é a participação do Fernando Haddad em um evento do jornal Valor Econômico. Então isso deve ficar aí um pouco no radar do mercado. E a gente tem também produção e vendas de veículos de março sendo divulgados agora às dez horas da manhã. Em seguida a gente tem também alguns pronunciamentos que devem acontecer aí do Banco Central da Inglaterra. Alguns dirigentes lá devem participar de eventos, podem até mudar aí para o pessoal de casa acompanhar aqui com a gente a agenda. Mas a gente tem aí, então, a parte da tarde da agenda mais voltada mesmo para esses pronunciamentos. Então a gente tem dirigente do FED falando hoje. A gente tem balança comercial também sendo divulgada, a balança comercial semanal do Brasil. Mas à tarde aqui a gente vê o mercado mais voltado para eventos e participações de dirigentes, de diretores dos bancos centrais aí no radar. Então a gente tem a agenda mais aí dividida, né? Um pouco de alguns indicadores sendo divulgados de manhã, mais ali na Europa mesmo. E depois a gente tem a participação e pronunciamentos de dirigentes do Banco Central aí de vários países. Então já vamos começar o nosso giro pelo mundo então, né? Porque a gente tem aquela notícia de todo dia que a gente recomenda para vocês aí no icleconomia.com.br que está falando aí do que vocês devem esperar, do que pode acontecer. Mas, Débora, já vamos então começar pela Ásia, né? A Ásia, a China voltou, né? Depois de algum tempo aí fechados os mercados chineses, né? E o que aconteceu então com a Ásia essa manhã? É, a gente teve a volta do feriado que estava acontecendo lá na China. Os mercados lá ficaram fechados durante dois dias no final da semana passada. E isso acabou tirando aquela referência que a gente tem, a principal referência que a gente tem do minério de ferro, que é o mercado de Dalian na China. Então a gente teve ali dias mais baseados na performance e no desempenho do minério de ferro em Singapura e hoje a gente tem a reabertura dos mercados chineses depois do feriado, puxando esse minério de ferro para cima. Então aqui uma boa notícia que deve mexer aí com a nossa abertura, sobretudo com o setor metálico. Então para quem acompanha setor metálico e siderúrgicas devem hoje abrir e estão já em alta porque o minério de ferro reabriu em 3,19% de alta lá na China. Mas um dia ali, mais até positivo na Ásia, apesar da bolsa da China, o Xangai Composto, ter ficado ali levemente abaixo do 0 a 0, ficou ali em 0,09 negativo. O restante das bolsas foram para o terreno positivo mesmo. Então a gente vai colocar aí para vocês na tela o Nikkei 225, que foi quem aí liderou a alta nas bolsas asiáticas, apesar do movimento vindo de Nova York. Então a gente vê aí o Nikkei 225 subindo 0,91% nessa manhã, vindo de um movimento bem negativo na sexta-feira. Por quê? Vou explicar aqui rapidamente para vocês o que aconteceu na sexta e por que até se esperava um movimento mais negativo hoje na Ásia que acabou não acontecendo. A gente teve a divulgação na sexta-feira do payroll, o relatório de emprego e dos dados ali de emprego, renda, utilização do trabalho, todos esses dados aí, criações de novas vagas saíram na sexta-feira e eles vieram acima do esperado em todos os principais tópicos, até a gente trouxe isso para vocês na sexta. Isso acabou diminuindo um pouco o apetite pelo risco. Ao longo do dia começaram aquelas incertezas a rondar de que os Estados Unidos podem postergar o corte de juros e pela primeira vez em muito tempo a gente começou a ver a probabilidade dos cortes em junho diminuir e as probabilidades do corte de julho aumentar. Então a gente começou a ver essa migração de junho para julho e isso trouxe ali um revés para o mercado. Então a gente teve um dia bastante negativo ali em relação às trejuris, isso também acabou derrubando um pouco o movimento aqui no Brasil. A gente ainda teve um adendo que foi ali ao aumento também das incertezas em relação à condução da Petrobras. Então os dois ali acabaram tendo um fator de mercado negativo aqui no Brasil. A Vale também não foi bem nessa feira porque a gente teve o minério de ferro caindo em Singapura. Então a gente teve um dia bem negativo ali na sexta-feira de uma forma geral. Mas as bolsas em Nova York, elas oscilaram ali, acabaram diminuindo ganhos, mas ficaram no positivo apesar das trejuris. Mas o que se esperava hoje na abertura asiática, que por essas trejuris terem, o rendimento dos títulos de dívida terem subido bastante, a gente poderia ter uma tendência negativa, que foi o que aconteceu no Brasil, chegando na Ásia nessa manhã. Mas não foi o que aconteceu na maioria dos países. Eles conseguiram se desvencilhar ali do movimento negativo e fecharam com 0,91%. Aí no caso do Nikkei 225, fechou com 0,91% de alta. Então um dia até mais positivo na Ásia hoje, apesar do movimento vindo das trejuris aí ter impressionado bastante os mercados. Vamos então agora para o Brasilzão, que a gente tem a notícia aí de sexta-feira, mas é sempre bom informar, né? O IGPDI caiu 0,3% aí no mês de março, né? E é importante a gente observar esses índices paralelos para tentar saber o que vai acontecer com a inflação, né? A gente tem aqui inclusive um gráfico que a gente montou para vocês falando aí sobre o que aconteceu com o IGPDI, quais são os responsáveis pela queda, por que o IGPDI caiu. E novamente a gente vê que é o IPA, ou seja, o índice de preço ao produtor que está levando essas quedas mensais aí que a gente está vendo do IGPDI, IGP10, IGPM. Então esses índices da AGV estão sendo puxados para baixo muito por causa dessa queda do preço ao produtor, que é justamente o IPA. Tanto que a gente vê aí que no acumulado em 12 meses do IPA, a gente já tem uma queda de 6,79%, uma queda bem considerável nos últimos 12 meses. E o mais importante para a gente é observar o que aconteceu com o IPC, que é justamente o índice que está refletindo o índice de preços ao consumidor. E a gente tem uma boa notícia, você teve apenas um aumento de 0,1% esse mês. E você tem uma pressão muito menor vinda dos alimentos. E a gente já teve pressões de quase de 1% dos alimentos vindos nas últimas vezes. A gente teve um aumento agora de só 0,50, 0,56% mais ou menos aí do índice dos alimentos. Então a gente está observando realmente que está tendo uma desaceleração no preço dos alimentos. Isso aí provavelmente deve dar uma boa refletida ainda quando começar a... quando a gente tiver a divulgação aí do IPCA. Então talvez no IPCA a gente veja o preço dos alimentos aí um pouco... afetando um pouco menos a inflação do que a gente tinha antes. tanto que o IPC agora nos últimos 12 meses já tem uma alta de 2,93%. O INCC, que é o Índice da Construção Civil, cresceu 0,28%. Ou seja, realmente foi o IPA que fez com que a queda mensal ocorresse. Porque tanto os seus outros dois membros, que é o IPC e o INCC, tiveram alta positiva. E isso aí é o que geralmente se utiliza um pouco aí para justificar o preço dos aluguéis. ser atrelado geralmente aos índices da FGV. Mas então essa aí foi a composição que a gente teve do IGPDI nesse mês de março, Débora. Bom, boa notícia vindo aí dessa desaceleração em relação ao mês passado do índice de preços ao consumidor. Vamos ver se isso se reflete aí no IPCA final de março que ainda está para sair. Agora a gente vai trazer um ponto importante aí, algo que deve estar trazendo dúvida para as pessoas. O que está acontecendo na Petrobras? Petrobras, porque a gente tem muitos rumores, muitas especulações, muitos boatos aí rolando no mercado em relação à substituição ou não do Jean Paul Prats. Então a gente tem aí bastante indefinição e nisso acabam surgindo todos esses rumores. Então a gente vai explicar aí para vocês o que está acontecendo com a Petrobras numa linha do tempo até para a gente entender o que já veio acontecendo. Porque não é de hoje essa disputa, esse cabo de guerra que está acontecendo lá. E por que isso está afetando aí a companhia, porque ela também fica nessa indefinição. Às vezes ali até tem uma operação mais mista de ter ali uma das ações subindo e a outra caindo, muito respondendo aí a todos esses rumores. Então vamos voltar um pouquinho no tempo, a gente tem até uma reunião esperada hoje do Lula com o Haddad para discutir essa questão da Petrobras. Então vamos entender o que está acontecendo desde aí tempos passados para ver esse desenrolar da história e entender o que está acontecendo agora. Então a gente começou lá em semanas passadas, quando a Petrobras inclusive teve sucessivas quedas, teve uma queda aí bastante relevante, porque a gente começou a ter ali uma incerteza de se a Petrobras ia ou não distribuir os dividendos extraordinários, ou se ia reter parte desses dividendos. Então a gente tem ali o lucro líquido da empresa e isso, parte dele vai ser distribuído sim como dividendos, até pela regra ali das SA's. Então a gente tem a distribuição dos dividendos. E a gente tem também a distribuição de dividendos extraordinários. E a gente tem duas ali formas de tratar esse lucro líquido. A gente pode distribuir tudo para os acionistas e ali até uma parte voltar para o governo como receitas extraordinárias. Então a gente vai ter essa composição. Ou a gente pode distribuir a parte que tem que ser distribuída e reter uma parte ali, inclusive para tentar buscar algum investimento, para deixar quase como um caixa ali para o futuro. O que vinha acontecendo na Petrobras, eu já expliquei isso algumas vezes até com gráficos aqui para vocês, é que a Petrobras vinha distribuindo mais de 100% do lucro líquido. Então esse movimento aconteceu ali ao longo dos últimos anos e o mercado ficou, claro, ali, bem acostumado ou mal acostumado com essa distribuição excessiva dos dividendos. O que aconteceu agora? A gente começou a ter ali uma mudança em relação a essa gerência dos dividendos, de que a gente teria uma retenção desses dividendos, até porque a gente tem ali uma, aqui Brasil e Petrobras, tem uma pretensão de liderar a transição energética no país. Então precisaria de investimentos ali mais altos e até para manter a empresa competitiva, mantê-la com pesquisa, com desenvolvimento, precisa de investimento e precisa ali também trabalhar, não só distribuir lucro, mas trabalhar no investimento da própria empresa. Então aqui a gente tem esse cabo de guerra que começou ali no momento em que começou essas especulações, o Jean Paul Pratos falou dessa intenção da Petrobras liderar a transição energética, em seguida a gente teve a declaração falando em relação à não distribuição dos dividendos extraordinários e começou ali a azedar a relação Petrobras e mercado, porque o mercado vê ali de uma forma mais rasa e quer os dividendos sendo distribuídos e não liga muito ali para o longo prazo. Então para eles, transição para o mercado, transição energética é algo que vai levar mais tempo para amadurecer e para começar a trazer algum recurso, algum lucro, então não seria interessante no curto prazo. E a gente sabe o caráter curto prazista que o mercado tem em relação ali, principalmente a distribuição de lucros. Então começou esse cabo de guerra entre distribuir e não distribuir os dividendos, começou também quase um conflito ali dentro da Petrobras, então a gente tem o Jean Paul Pratos no comando ali da Petrobras, divergindo do ministro de Minas e Energias, o Alexandre Silveira, então vocês estão vendo aí na notícia, inclusive na manchete que está lá no nosso site, começam esses conflitos e divergências internas dentro da Petrobras mesmo, principalmente em relação a essa distribuição ou não dos dividendos extraordinários. Primeiro nome que surge aí, calma que a história é longa, então o primeiro nome que surge para a substituição do Jean Paul Pratos é o Aloysio Mercadante, que hoje está no BNDES, que ele substituiria então o Jean Paul Pratos no comando da Petrobras e seria ali presidente do Conselho de Administração. Então aí começam a surgir esses rumores, o Jean Paul Pratos responde numa rede social falando que ele não vai sair da Petrobras, que ele sairia às 8 horas para voltar no dia seguinte, às 7 horas da manhã, só que na sexta-feira, na reunião do Conselho, ele não foi. Então começaram ali a ver uma fritura, possível fritura do Jean Paul Pratos, principalmente por ele ter faltado na reunião do Conselho. E aí a gente tem, a Petrobras inclusive respondeu, falou que nessa reunião não foi discutida a questão dos dividendos e que o Jean Paul Pratos tinha outros compromissos na agenda, por isso que ele não foi na reunião. E aí logo em seguida outros rumores voltam ali a rondar a Petrobras, que o Aloysio Mercadante não substituiria o Jean Paul Pratos, ele deixaria o Jean Paul Pratos mais focado em questões operacionais e ele assumiria uma outra cadeira no Conselho, que é uma cadeira hoje liderada ali, e quem está na cadeira é um braço direito do Alexandre Silveira. Então ele substituiria essa pessoa, que é o Pietro Mendes, então ele substituiria o Pietro Mendes na cadeira do Conselho para tentar diminuir esses conflitos que estão acontecendo dentro da Petrobras. Então o papel do Aloysio Mercadante seria não substituir o Jean Paul Pratos, mas sim ficar responsável por mediar os conflitos dentro da Petrobras. E aí todos esses rumores, todas essas incertezas, quando a gente começa a ter esse tipo de notícia, que fica no radar corporativo, mas traz muita incerteza e abre brecha para esses rumores e especulações acontecerem, a gente começa a ter uma oscilação de preço, porque o mercado fica ali indeciso se mantém ou não, para onde vai o comando, então a gente vê a Petrobras oscilando muito. Mas a gente está vendo aí muitos realmente rumores e boatos em relação a quem substitui quem, qual vai ser a dança das cadeiras da Petrobras, mas até agora nada definido. Inclusive a Petrobras afastou a ideia de que o Jean Paul Pratos não faltou no Conselho porque estaria sendo fritado, ele também respondeu no Twitter, então nada definido, muita especulação, e isso está causando aí uma oscilação e uma volatilidade que inclusive é esperada hoje para a Petrobras, mais um dia aí de instabilidade na nossa companhia estatal. Já que a gente falou tanto de mercado, então, vamos lá falar então do termômetro da Bolsa para saber o que o nosso querido mercado está querendo. O mercado está optimista mesmo com todo esse rolo da Petrobras e o mercado está esperando uma alta da Bolsa essa semana. É, rolo na Petrobras e temos aí também hoje uma semana bastante, que pode ser bastante volátil. A gente vai ter divulgação do CPI dos Estados Unidos, índices de preços ao consumidor, que vem numa semana aí também de muita incerteza em relação aos juros do país. E a gente tem também a ata da última reunião do Banco Central. Então os dois saem ali nos Estados Unidos essa semana e tem bastante potencial para mexer com o apetite pelo risco. Mas o mercado está bem otimista com a recuperação da nossa Bolsa, porque na semana passada a nossa Bolsa caiu 1,02%, contrariando ali a expectativa majoritária de ou alta ou estabilidade, que somadas davam ali 80%. Então a gente teve justamente o que os 20% esperava, que era a queda na nossa Bolsa. A gente teve uma semana bastante complicada, então teve todo esse rolo da Petrobras e a gente teve também ali questões como o minério de ferro, puxando a Bolsa para baixo, questões em relação aos juros dos Estados Unidos e toda a sua indefinição, tirando o apetite pelo risco e tirando aqui recurso do mercado emergente. Então a gente teve uma semana bastante difícil na semana passada. A gente vinha de duas altas ali, uma um pouco mais leve e outra moderada. E a gente teve na semana passada, até sexta-feira, uma queda de 1,02%. Então o mercado agora espera essa recuperação dessa queda, mesmo em uma semana que tem um potencial para volatilidade grande. Então nessa semana a gente vê boa parte do mercado esperando alta, então 60% aí dos entrevistados esperam alta nessa manhã, nessa semana, e 40% espera que a Bolsa fique perto do zero a zero, então nem suba, nem caia. Então fica ali rondando a estabilidade. E ninguém espera a queda nessa semana. Então até o mercado está bem otimista e bem arrojado aí, em uma semana que sai a inflação dos Estados Unidos, que pode ser um condutor importante para as decisões do Banco Central de lá cortar ou não os juros em junho. Então a gente não está nem falando de maio mais. A gente está falando junho ou segundo semestre já. Então a gente está nessa indefinição e isso está mexendo bastante com os mercados. Já que está mexendo com os mercados, então a gente já vai emendar e falar de como que eles abriram hoje de manhã, né, Débora? Então vamos lá já colocar aqui na tela a tela da Débora, né, para vocês verem aí. A Bolsa do Ibovespa está subindo bem até, hein? Está subindo, muito puxada por aquela questão que eu falei logo no comecinho, quando eu estava falando da Ásia, que a gente teve dois dias de feriado lá na China, a gente não ficou sem a referência do minério de ferro em Daliã, e agora a gente teve essa reabertura do mercado do minério de ferro com alta de 3,19%. Então a gente vê o Ibovespa respondendo muito a isso, muito puxado aí por mineração, por siderurgia, então esses setores estão puxando o Ibovespa para cima. Em um dia que o petróleo Brent caiu 1,49%, então um dia de ajuste para o petróleo Brent, que na sexta-feira atingiu 91 dólares por barril, então a gente tinha até um dia para ser mais positivo para a Petrobras se não tivesse aí toda essa questão do mercado olhando muito de perto a possível troca de liderança, e a gente sabe que o mercado vai defender sempre os seus próprios interesses, eles não estão ali muito preocupados com os interesses da Petrobras em si, eles estão preocupados com o seu lucro no fim do dia. Então eles vão olhar com muito realmente até esse olhar, com essa ótica para a Petrobras. Então a gente vê aí o petróleo hoje não contribuindo, mas a gente vê o nosso Ibovespa realmente sendo puxado por esses setores. Inclusive, se a gente abre aqui, a gente vê que a Petrobras está na segunda maior queda hoje. Então justamente respondendo a toda essa indefinição que a gente vem falando. Mas a gente tem justamente esse outro lado puxando aí a nossa bolsa para cima. Então a gente tem a Nasdaq hoje e o S&P muito perto do 0 a 0, com leve alta, estão respondendo um pouco ali a todo o ajuste que se tem em relação às expectativas para os cortes de juros, mas a gente tem as Treasuries continuando ali em alta. Então a gente vê as Treasuries subindo mais 0,42%. Semana passada elas aceleraram muito as altas. Então a gente continua vendo esse movimento das Treasuries, mas os mercados nova-iorquinos estão conseguindo se desvencilhar desse movimento. O DI Futuro, por outro lado, cai. Então a gente tem um movimento hoje bastante positivo puxado por commodities metálicas e a gente vê isso refletindo no dólar. Então o dólar está caindo também a R$ 5,04, mas o DI Futuro está descolado aí das Treasuries pela primeira vez em muito tempo também. E o DXY, então que mede o dólar frente aos pares, também cai, mas cai muito menos aqui que o nosso real, porque aqui a gente vê muito bem a influência das commodities. Então no DXY a gente vê que isso não está tão presente, até porque quando a gente está falando de commodities, a gente está falando mais de países emergentes e exportadores mesmo. Então aqui contra os pares o dólar cai, mas não cai tão forte, não cai tão fortemente. Contra o real ele já cai bastante, então o nosso real está se valorizando hoje, muito puxado pela alta da Bolsa. E também aí a gente vê esse movimento do DI Futuro ajudando um pouco no apetite, apesar das Treasuries hoje em alta. Debra, ontem foi um sucesso a nossa aula com a Elitia Ronson. Mais de 128 mil pessoas inscritas para assistir a nossa aula ao vivo, essa aula inédita com o maior psicólogo social vivo do planeta. Então antes de tudo a gente quer agradecer todo mundo que ficou vendo a aula, todo mundo que viu, que ficou até, ontem foi até quase meia-noite a aula, de tão boa que ela foi. E também todo mundo que entrou agora no ICL, que vai ver muito conteúdo, tem muito curso lá para a gente ver. E a gente tem um recadinho para vocês, a gente liberou o replay agora. Então hoje ainda está, para quem quiser ver aí, a aula está liberada, é por tempo limitado, mas a aula está liberada, gente. Então, se vocês querem ver o replay, icl.com.br barra replay aqui. Então, clica aqui, daí vocês vão ver o replay, né? E quem que se inscrever no replay e ver a aula no replay vão ter as mesmas condições que a gente teve ontem, né? Então, tudo isso aqui, 250 cursos, e-books exclusivos, certificado de membro, aplicativo, esse plano aí anual, essencial anual de 12 de 47, e esses super livros aqui, ó. Livro do Eduardo Moreira, esse livro do Juliano Daempoli, Os Engenheiros do Caos, O Animal Social, aí, do Eilid Aronson, aqui, ó. Agora eu estou na câmera certa, aqui, ó, outro livro, livro do Eduardo Moreira. Então, gente, ó, imperdível, hein? Então, lembrando que quem faz ainda a assinatura do Plano Solidário vai acabar também doando uma bolsa para quem não tem a condição de pagar, né? Então, e hoje a gente tem, inclusive, uma grande novidade para vocês aí, que, quentíssima, né? Então, vai estrear hoje, inclusive, já aproveita aí, quem quiser ver a aula, que também vai estrear hoje, né? Uma aula da nossa super, da grande Jandira Fegari, né, Débora? A aula de A Saúde no Brasil, seus desafios aí, da Jandira Fegari, que é deputada federal pelo PCdoB do Rio de Janeiro, vai estrear hoje aí, no Instituto Conhecimento Liberto. 40 anos de gestão pública, ela vai ensinar sobre a história do SUS, políticas públicas, promoção da nossa saúde. Então, gente, imperdível. Então, clica aqui aí, iclmercado.com.br e entra na nossa comunidade. Vai valer muito a pena em relação a isso. E eu queria agora, então, agradecer a presença de todo mundo, né, Débora? Agradecer a presença também do pessoal da Ufiba, Ufiba não, né? Ufima, Ufiba é da Bahia, Ufima, do Maranhão, né? E espero que vocês tenham gostado aí da nossa estreia aí no canal de vocês. E amanhã é terça-feira, a gente tem aí dados importantes que vão começar a sair nessa semana, então é uma semana aí que deve ser bem marcada por volatilidade. Como eu falei, o mercado está bem otimista, então a gente vai acompanhar muito de perto aí quando saírem os dados da inflação dos Estados Unidos, quando saírem quaisquer pronunciamentos de novos dirigentes a gente traz para vocês. vamos dar uma olhada durante a semana no monitoramento do CM Group para tentar entender aí como é que estão indo, né, essas expectativas em relação a juros, mas sem esquecer aqui do nosso Brasilzão, porque essa semana também tem dados importantes sendo divulgados aqui, a gente amanhã vai trazer o relatório Focus para vocês, e a gente vai, né, encerrar aqui o programa, a gente ainda tem um VT aqui depois do nosso programa, e aí sim, vocês ficam com o rolê ICL na sequência, rolê ICL aí que volta agora com o William De Luca, né, então a gente vai ter aí a composição do rolê ICL que vocês já conhecem, eu aposto que os rolezeiros já estão aí bastante ansiosos para o início do rolê, então vocês ficam aí em excelente companhia, não saiam porque ainda tem um VT aí para vocês, e a gente volta amanhã para trazer relatório Focus e ver o que o mercado está esperando aí em relação a nossos indicadores macroeconômicos, né, então vamos entender aí se o mercado passou ou não bem o fim de semana, e a gente volta então amanhã. Um beijão para vocês e muito bem-vindos aí à TV UF. Então vamos lá ver o VT agora, então gente, um abraço e até a próxima aí. Fala turma, que aula incrível que a gente teve no domingo, estou aqui no ICL e os comentários estão chegando de tudo que é canto, agradecendo a aula com a Eliotta Ronson, o maior especialista vivo no mundo em comportamento humano e muitos insights, muitos conhecimentos, pesquisas que ele mencionou, conceitos que as pessoas não tinham ideia e muita gente está pedindo para a gente liberar o replay dessa aula. Então se você não assistiu a notícia boa é que a gente resolveu liberar o replay atendendo, que está todo mundo pedindo, mas vai ficar pouco tempo porque depois essas aulas ficam disponíveis só para quem faz parte, né, ali dos cursos do ICL para poderem usar isso como referência depois. é o ICL Cursos que financia a gente ter tudo isso gratuitamente. Então a gente permite que todo mundo assista, mas depois fica na área restrita ali. Mas dado esses pedidos aproveita hoje porque hoje você ainda consegue assistir gratuitamente essa aula e aprender com tudo que foi ensinado ali. Tá bom? Um abraço e curtam esse presente e assistam até o final que no final tem mais presente para vocês. Fala turma! Que aula incrível que a gente teve no domingo. Estou aqui no ICL e os comentários estão chegando de tudo que é canto. Estou agradecendo a aula com a Eliotta Ronson, o maior especialista vivo no mundo em comportamento humano e muitos insights, muitos conhecimentos, pesquisas que ele mencionou, conceitos que as pessoas não tinham ideia e muita gente está pedindo para a gente liberar o replay dessa aula. Então se você não assistiu a notícia boa é que a gente resolveu liberar o replay atendendo, que está todo mundo pedindo, mas vai ficar pouco tempo porque depois essas aulas ficam disponíveis só para quem faz parte ali dos cursos do ICL para poderem usar isso como referência depois. É o ICL Cursos que financia a gente ter tudo isso gratuitamente. Então a gente permite que todo mundo assista, mas depois fica na área restrita ali. Mas dado esses pedidos, aproveita hoje, porque hoje você ainda consegue assistir gratuitamente essa aula e aprender com tudo que foi ensinado ali. Tá bom? Um abraço e curtam esse presente. E assistam até o final que no final tem mais presente para vocês.